Quem está saindo para trabalhar? Exatamente, eu. Aí seguimos toda uma rotina. Estou levemente atrasada, porque já era para mim estar saindo faz um tempo, mas estar com preguiça eu. Apaguei a luz, olha o Bobzinho. Agora é 5h20 da manhã. Olha o meu filho, gente, como é lindo. O que eu vou fazer? Ai, gente, esqueci de uma coisa importante no quarto, né? Uma coisa que a gente tem que deixar na bolsa, que eu esqueci. Não posso esquecer de jeito nenhum. Não pode, gente, não sei vocês, mas eu não deixo meu bolsa saindo, ó. Apaguei a luz. Olha lá, esperando a mamãe, porque a mamãe vai fazer o quê? Ó, filho, vem, vem. Ó. Bora, bora, bora. Bora, papá. Bora, papá. Venha, venha, venha. Ó, gente, ele sai correndo. Aí eu deixo o papá dele e vou trabalhar. O papá dele daqui a pouquinho já sobe e fica com ele. Muita gente fala, nossa, você deixa tudo trancado, ele no portão. Depois pergunta por que que é ele educado, por que que ele faz as necessidades no lugar certo, por que que ele não é bagunceiro. Porque a gente tem toda uma paciência de educar. E pra educar, você tem que prender. O Everaldo já vai voltar, ele vai me levar pra trabalhar. Na hora que ele chegar, ele já abre o portão. Vai ter uma sujeira na casa. Então não tenha dó, tenha coragem. Tá claro, mas tá escuro. A cara que ele acorda dá coragem pra me levar pra trabalhar. Nossa. Fala pra todo mundo, amor, você preferia dormir ou me levar pra trabalhar? Dormir. Mentira, gente, ele prefere me levar pra trabalhar. Olha, olha como está o dia. Hoje promete ser um dia muito quente, né amor? Uhum. Tá falando que vai ter ondas de calor. Apesar que agora, por enquanto, apesar que eu tô com o ar-condicionado ligado, né? Tá uma temperatura boa. Solzão lá, que bonito. É só ele que queria estar dormindo, não. Eu falei que queria estar, olha. Ele não vai entrar aí todo dia, não, viu? Não precisa ficar com dó dele, não. É só de vez em quando. Uhum. Só de muito de vez em quando. Ah, não sei lá. Dá dica, amor. O que a gente tá fazendo com o ar-condicionado pra ver se dá aquela economizada? Qual é? O que você tá fazendo? Liga ele por umas duas, três horinhas. Põe ele no modo automático. E liga o ventilador. Aí ele desliga sozinho. Aí, porque ruim é você dormir, né? Tando bem retigeradinho. Aí o ar-condicionado, depois ele mantém com o ventilador ligado, que ele vai desligar. Que aí não precisa ficar atorando o ar, sabe? Deixando o ar no último pra ver aquela conta estrondante. Assurado. E fica super gostoso, não fica? A temperatura do quarto. Fica. Apesar que o nosso não é inverter, né? Tem isso também. Eu não sei o que é isso, história de inverter. O inverter é quando ele mantém sempre ligado o compressor, porém em rotação baixa. Do seu pai é esse? Não, do meu pai ele é... Liga e desliga igual o nosso. O nosso atingiu o 22 grau, por exemplo, que a gente põe. Automaticamente ele desliga. O inverter nunca desliga. O inverter fica sempre em rotação baixa. Por isso que ele sempre economiza. Porque o fato de você ligar e desligar ele, que tem o nosso, é aí que gasta energia. É aquela partida que dá nele quando ele tá desligado. Que ativa tudo ele de novo, que é isso que gasta. É exatamente isso. O inverter sempre mantém em baixa rotação. Entendi. E qual que é a diferença? Ele é mais caro, por isso que você não comprou ele? Ele é mais caro e como a nossa rede lá é 127 volts, você não acha ele, né? Acho 220, 127 volts no encontro. Até encontra, mas tava em falta no mercado, porque fez muito calor, né? O povo comprou. Estamos vivendo ondas de calor muito forte. Muito forte as ondas de calor. Chegando do trabalho, já comi. Aí a gente combinou o pessoal do trabalho de fazer um bolinho. Cada um vai levar uma coisinha. Eu vou bater um bolinho agora, tomar um banho. Mas, gente, eu vou mostrar pra vocês a minha cozinha, a situação que tá. Pra coragem que eu tô pra fazer esse bolinho agora. Olha a situação dessa cozinha. Meu Deus. Aqui eu já separei a forma, onde eu vou bater o bolo. Acho que eu vou bater o bolo primeiro. Enquanto ele assa, eu limpo essa cozinha. Já volto mostrando pra vocês. Por aqui eu já separei a farinha. Eu vou usar esse chocolatado. Esse granulado pra pôr em cima. Vou usar o porroial, né? O ovo. Vou fazer essa medida, essa xícara de farinha e tudo. Separei o óleo, o açúcar. Já untei a forma. Já deixei ali onde eu vou bater, que é onde eu vou bater o bolo. E já pré-aqueci o fogo. O fogo já tá pré-aquecido em 180 graus, tá? Que ele vai ficar entre 35 a 40 minutos. Aí depois eu vou encarar essa louça. Mas enquanto o bolo assa, eu encaro a louça. Olha como que ficou a massa. Maravilhosa, né? Agora a gente vai pegar, colocar ali na forma e colocar passar. E quando ficar pronto, eu mostro pra vocês. Olha o ponto. O segredo, gente, é que eu fervo a água pra misturar e já dá aquele... Olha como que a massa tá linda. Assim que ficar pronto, eu mostro pra vocês. Já coloquei na forma. Olha como que já tá bem bonita. Agora, forno. Esperar dar o tempo. De 35 a 40 minutos. Ó, acabei de tirar no forno. Pedi pro maridão dar uma olhada. Eu achei que ele não cresceu muito. Mas não esquecendo que eu fiz... Que essa xícara... Ai, acabou de despertar. O bolo ficou levemente fino e pequeno. Porque eu fiz na xícara muito pequena, gente. Tinha que ser uma forma menor. Mas vai ficar delícia. Tá ótimo. Agora vamos colocar o brigadeiro. Que eu deixei levemente... Tem que distribuir, ó. Gente, ele ficou bem fininho. Porque eu fiz muito pouca receita, né, amor? Será que vai ficar soludo? Parecendo... Sola de sapato? Ficou muito fininho. Não cresceu. Mas não é que não cresceu. Eu fiz pouco, eu acho. Espero. Você vai entre o chocolate e ver se ficou bom. Não, não. Eu vou comer doce agora, não, amor. Eu tô passando mal. Tá dando... Não tô saindo do banheiro. Ó, louco. Tá com a cara ótima. Só ficou fininho e pequeno. Agora aquele granuladinho, só pra fazer aquela graça. Gente, ele ficou... Eu acho que ele ficou levemente torto. Mas a culpa é do marido que... Não colocou... Como fala, amor? Não nivelei o forno. Não nivelei o forno. E ele não é que ele não cresceu, tá? Eu fiz... Eu... Como é que fala? A medida foi pequena, né, amor? Pra essa forma. Espero que ele não fique aquele bolo... Parecendo sola. Ah, mas parece que tá delicioso. Tá bom. Acho que é muito doce. Só pra... Tá tudo mole, hein? Tá quente. Olha como que ficou. Ele não quis cortar agora. Mas, gente, a medida pra essa forma eu errei. Não... Não é que ele não cresceu. Primeira coisa. Você apagou o fogo? Vou cortar quente aqui. O forno não tá nivelado, né, amor? Não. E segunda coisa. Eu usei a... A xícara muito pequena pra essa forma. Foi essa medida que eu usei. Eu achei que ficou bem pequena. Nossa, não deve ser grandão assim. Tá. Eu tô só vendo pra ver se... Deu bom. Na verdade, eu queria só ver se ele tá cru. Será que ele assou? Olha, gente. Tá bonito, né? Agora eu vou deixar esfriar. Porque tá quente. Sous-titrage Société Radio-Canada Transcrição e Legendas Pedro Negri